Ao longo dos últimos meses, a gente já trouxe aqui na central pra vocês notícias de tudo quanto é tipo de ban que a gente viu na interwebs, especialmente na grandiosa plataforma da Twitch. A Twitch já cometeu tantos absurdos e tantos bans totalmente injustos que fica até difícil da gente se lembrar na época de tanto exemplo que a gente teve. Mas olha, hoje com certeza eles estão trazendo um novo patamar pra frouxice deles. Eles estão chegando a um patamar em que você não pode fazer absolutamente nada, que você é banido, nem quando é um problema de saúde. Acredite ou não, problemas de saúde agora estão dando ban na Twitch. Porque galera, quem fala que vocês é o Lionel da Central. E agora eu e o White vamos contar pra vocês a história do streamer brasileiro que ele foi banido porque desmaiou ao vivo. E aí você vir e fala, não, ele tava desmaiando porque ele tava usando drogas, não, ele tava desmaiando porque ele tava bêbado, Nero, ele tava desmaiando porque tu fez merda? Não, é por causa que ele tava com um problema de saúde e a Twitch decidiu banir ele por 30 dias. Vocês estão de brincadeira comigo? É injusto demais isso, né? Quando acontece esse tipo de coisa, sempre tem alguém que vai lá, clipa e acaba mandando pra alguém analisar, faz esse tipo de denúncia. E eu fico impressionado de que quando chega essa denúncia, a galera da Twitch, ela, sei lá, fecha os olhos, não analisa direito. Porque, cara, claramente se você for voltar um pouco na live do cara e tal, você vai ver que o cara não tá bebendo, não tá fazendo esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa muito injusta. Enquanto isso, tem mulheres aí, né, que podem abrir, sei lá, um pornozão na live que tá de boa, que não leva banho, só leva um avisinho, né? Mas enfim, a gente vai passar tudo pra vocês e dar a nossa opinião. Exato, nós vamos passar todas as informações sobre esse caso absurdo, vamos passar as novidades que rolaram desde então. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, essa história tá rolando com o streamer brasileiro ATT. Ele que, na plataforma da Twitch, tem 80 mil seguidores, ele faz lives de diversos jogos, recentemente tava fazendo de DayZ. E, cara, o que aconteceu foi que recentemente ele postou nas suas próprias redes sociais, mediante um acontecimento que rolou na sua live de ontem mesmo. Em um post, é dito. No caso, galera, ele desmaiou no meio da transmissão ao vivo dele, né, na Twitch, e isso aconteceu devido ao fato dele ter um problema de saúde, né? O ATT tem um problema, que seria a síndrome do pânico. E pra quem, né, já conviveu com pessoas assim, sabe que é uma coisa que você não tem controle, cara. É literalmente um transtorno de ansiedade inesperado, né? Do nada a pessoa tá bem, do nada a pessoa começa a sentir medo, insegurança. E não é uma coisa tipo, ah, estou me sentindo mal, me sinto vigiado, me sinto paranoico. Não, é uma coisa realmente fora do comum, né, Wesh? Você tem vários sintomas, tipo, físicos, e você não tem um motivo aparente, velho. Simplesmente você começa a sentir isso, começa a ver teu coração bater rápido, começa a suar, começa a ficar enjoado. E, cara, isso é uma coisa muito comum hoje em dia. Muita gente tem esse tipo de problema, e, sinceramente, velho, você levar um ban sem controle da situação é um bagulho muito injusto, né? Não tem como você prever quando vai acontecer isso. Se fosse assim, o cara falaria, não, enquanto eu estiver aqui nas minhas crises de ansiedade, nas minhas crises de sinônimo do pânico, eu não abro live, vou ficar tranquilo. Mas não tem como controlar, eu posso estar aqui jogando e, do nada, acontecer isso, entendeu? Então, é muito injusto. Exato, é uma situação que não tem controle. E aí, simplesmente, ir lá e banir o cara por isso, pra mim, é inaceitável. Porque, logo depois que ele postou, né, que ele se sentiu mal, que isso nunca tinha acontecido, e eu consigo compreender do lado deles. Acho que nenhum streamer gostaria de ter um ataque desses e deixar os fãs preocupados, deixar as pessoas, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Ninguém gosta disso, tá ligado? Mas a Twitch levou num novo nível, né? Porque depois, duas horas depois, ele postou no Twitter. Beleza, cheguei do hospital agora e notei que tomei ban da Twitch BR, sem aviso prévio e sem saber o porquê eu tomei o ban. Ele não sabia na hora, mas depois ele descobriu que, alguns minutos depois, ele postou no Twitter. Tomei ban, aparentemente, de 30 dias, e isso simplesmente decreta o fim da minha carreira de streamer, que já estava em baixa. Infelizmente, ontem eu desmaiei em live devido à minha cabeça. Alguém clipou isso e me denunciou. Então, peraí, peraí, vamos parar pra analisar. Alguém estava vendo a live dele, viu ele, tipo, desmaiando devido a esse problema que ele tem de síndrome do pânico, e teve a coragem de clipar e denunciar, velho. Ou então, mesmo que o cara só clipou. Mano, como é que alguém vai lá e denuncia um cara... Que passou mal, né? Sabe, que passou mal, velho. Porra, como que tem gente, tipo, tão escrota? Escrota a ponto de denunciar o cara, que não fez absolutamente nada de errado. O cara assiste pra quê, então? Se você, tipo, não gosta do streamer, se você vai fazer alguma coisa desse tipo, pra que seguir a pessoa? Pra poder pegar uma oportunidade dessa e ferrar o cara? Não faz muito sentido, né? Eu sei que tem pessoas ruins na internet, mas nesse nível, cara, é muito baixo, é muito baixo. O cara foi pro hospital, quando voltou, levou banda do trabalho dele, e ainda mais um banho de 30 dias, que, como ele disse, é muito tempo pro streamer. Se você fica um mês sem streamar, as pessoas vão encontrar outras pessoas pra ver. Talvez não vão se inscrever de novo no seu canal, porque o sub dura um mês, né, Lion? Você tem que renovar depois. Então, tipo, você vai perder todos os teus subs. É uma coisa bem complicada, né? Não, é uma coisa que literalmente mata carreiras, como ele falou, é pra matar carreira, tá ligado? E aconteceu isso, cara, tipo, simplesmente injusto pra caralho. É, e foi sem aviso prévio também, né? Inclusive, a gente trouxe um vídeo recente da Polkman que não foi banida por mostrar conteúdo adulto na live, né? Óbvio que foi sem querer, mas aí ela recebeu um avisinho da Twitch, né? Pô, toma cuidado, Polk. Não faz isso de novo. Você pode ser banida, né? Mas não levou o ban. Aí, pra pessoas desse tipo, né, quando o cara é de MyLive por causa de uma doença, o cara teve que ir pro hospital, ele leva um ban sem aviso, né? E depois vem a galera virar e falar, ai, o que esse canal tem contra a mulher? Mano, não é que a gente tem contra a mulher. Você viu o exemplo que o Ed acabou de passar? Pokimane mostrou pornozão ao vivasso. Mostrou literalmente Pornhub. A Twitch não baniu ela. Ela fez porque ela queria? Não, foi um acidente. Mas o que a Twitch fez? Entrou em contato e falou, ó, cuidado, não pode mostrar porno, hein? Pokimane, má. Aí esse cara aqui, esse cara literalmente passou mal e desmaiou, foi pro hospital. Sem querer também. Quando ele voltou, ban de 30 dias. Sem querer. A Twitch deu um aviso prévio? O caralho, baniu por 30 dias. Então isso pra mim, se isso daqui não é uma prova clara, clara, que a Twitch passa pano pra mulher, eu não sei o que é. Eu, honestamente, eu não posso ir na cara de cada um de vocês e abrir os olhos de vocês. Mas a gente tá mostrando fatos aqui e já estão meses que a gente tá mostrando fatos, né? Esse daqui é só mais um caso, né? Mas fica aí mais um exemplo pra vocês, né, pensarem o que vocês quiserem. Eu só sei que ele, assim como qualquer um que ficou subindo dessa situação, ficou o quê? Ficou puto, né? Com uma história revoltante dessas. Ele postou depois, aparentemente você não pode sofrer de síndrome de pânico pra trabalhar na Twitch brasileira. Caso você desmaie, eles te dão ban. E aí depois ele inclusive postou, né, que quem me conhece e sabe da minha luta pra criar uma clínica online pra pessoas que sofrem com doenças como a minha, não é a primeira empresa Twitch que me culpa por eu ter essa doença. Eu preciso ajudar mais pessoas para que os próximos não venham a passar por isso. Para que mais pessoas conheçam e saibam que a síndrome do pânico não é frescura, não é brincadeira. Para que empresas com a qual eu trabalho não te demita por você possuir uma doença. Preciso ajudar mais pessoas. Preciso. E já perdi amigos, amores e empregos por ter esta maldita doença em minha vida. Não quero que vocês também passem por isso. Não vai ser esse ban que vai me derrubar. Vocês ainda vão escutar muito falar de mim. Mano, por mim maravilhoso, tá ligado? Depois de ver esses posts, é claro que a galera ficou revoltada e foi apoiar o cara. Então a gente viu comentários de grandes streamers, tipo o Hakim, por exemplo, comentou sobre essa situação falando que não faz sentido algum o ATT ser banheiro por ter desmaiado na live. Ele tem uma condição que faz isso acontecer. Ele não tem culpa, ele estava fazendo o trabalho dele e o melhor que podia. Isso é errado demais. E mostra como o Brasil é ignorado na plataforma pelo suporte. Realmente é foda, né, Watt? Porque assim, quando é pra ajudar o criador, demora, mas demora, mas demora muito. Agora, quando é pra dar o ban, meu amigo, uma denúncia ali, já era, tá 30 dias. Dá ban primeiro, pergunta depois, analisa depois, sendo que o que parece é que o ban foi feito por uma análise. Se os caras me comprovar que não, não, o ban foi feito por um robô aqui, mas eu não acredito muito, porque como ele disse ali, provavelmente alguém clipou e mandou pro suporte, né? Mas a gente tem um final feliz nessa história, pelo menos, né? Porque a galera e os streamers grandes aí, como o Hakim, por exemplo, fez esse comentário no Twitch revoltado, teve muita repercussão, muito retweet, muito like, e provavelmente chegou em alguém da Twitch e aconteceu o que a gente já esperava, né? Que a gente queria que acontecesse. O desban. Felizmente, depois de todo esse movimento dele, foram milhares de retweets, milhares de likes e diversos streamers se movimentando, se mobilizando pra fazer por onde e acabou que, felizmente, alguém na Twitch Brasil acabou entrando em contato com o ATT e começou a resolver a situação. Em uma atualização, algumas horas depois, o ATT postou que, atualizando aqui, foram sete dias de ban graças ao suporte da staff Twitch.br que está me ajudando a reverter este mal-entendido. Obrigado, o carinho de todos, amo vocês. E aí, mais algumas horas depois, ele postou, atualizando os senhores, nunca vi um desban ser tão rápido assim. Obrigado a Twitch Brasil Staff, Mure, você é um anjo. Obrigado a todos que me conhecem e sabem do meu problema. Obrigado a todos que me abraçaram, obrigado a todos que estiveram do meu lado. Nunca me senti tão amado e querido como no dia de hoje. Foram tantas mensagens de amor e carinho e de força, eu realmente achei que seria meu fim. Mas a Twitch voltou atrás em seu erro e fez o certo. Obrigado, amo cada um de vocês. Então, apesar dessa revolta nossa, apesar desse absurdo que rolou, felizmente essa história teve um final feliz. Depois da mobilização da internet, depois da galera botar a boca no trombone, felizmente alguém na Twitch ouviu e ajudou a TT a voltar. E aí eu te pergunto, White, se não tivesse rolado todo esse movimento, se não tivesse rolado Rakim, milhares de retweets, galera entrando em contato com a Twitch em si, você acha que esse cara teria sido desbanido ou não? Pode ficar 30 dias lá esperando. Você vai ficar esperando sentado voltar o ban. É isso, cara. Eu só queria que a plataforma fosse justa com todo mundo e que o suporte deles fosse melhor também. Então é só isso que a gente fica puto, velho. É a falta de profissionalismo ali na hora dos bans, velho. Não tem critério, eles dividem as pessoas, parece que quem é mais famosinho recebe... não dá nem pra falar mais famosinho também, né? Porque tem uns famosinhos do Brasil, tipo Rakim e tal, que levou o ban também, né? Mas a mulherada ali, mano, Pokimane recentemente, foi ridículo, velho. Foi ridículo. Eles têm que começar a dar ban em todo mundo porque todo mundo é igual nessa plataforma e não tem essa de números, não tem essa de sexo, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos é o nosso sonho, né? Essa utopia que a gente tá sonhando. Sonho meu. Mas a gente fica aqui na expectativa, fica no sonho e o mais importante, a gente fica trazendo essas notícias pra vocês, né? Pra essas notícias não ficarem passando caladas. Pelo menos agora tá todo mundo sentindo o que tá acontecendo e a gente espera sempre que role o melhor. Portanto, galera, agora que vocês estão cientes desse caso absurdo que felizmente teve um final positivo e eu pergunto pra vocês, o que vocês me dizem dessa incrível moderação da Twitch? O que vocês me dizem desse incrível ban e que felizmente voltaram atrás? Deixem a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!